Alô, Piriguete! Maelson Show, Maelson Show, o Moral de Guaribas Piauí A Piriguete tá doidinha pra mexer Balançar do dia até o dia amanhecer A Piriguete tá doidinha pra dançar Eles fizeram até o dia clarear A Piriguete tá doidinha pra mexer Balançar do dia até o dia amanhecer A Piriguete tá doidinha pra dançar Eles fizeram até o dia clarear E bota pra noer, e bota pra noer Escorró até o dia amanhecer Bota pra noer, e bota pra quebrar Eles fizeram até o dia clarear E bota pra noer, e bota pra noer Escorró até o dia amanhecer Bota pra noer, e bota pra quebrar Esse forró até o dia clarear Alô, periguete A periguete tá doidinha pra mexer Balançar fundinha até o dia amanhecer A periguete tá doidinha pra dançar Esse forró até o dia clarear A periguete tá doidinha pra mexer Balançar fundinha até o dia amanhecer A periguete tá doidinha pra dançar Esse forró até o dia clarear E bota pra moer, e bota pra moer Esse forró até o dia amanhecer E bota pra moer, e bota pra quebrar Esse forró até o dia amanhecer E bota pra moer, e bota pra quebrar Este será até o dia clarear